A placa é gelo, ah, se enganou, eu disse que o mascarinho é da placa é gelo, ah, se enganou, Didi, só 5 minutos, cheque o sol, só 5 minutos, já Didi, bem seguido, olha a hora. E aí E aí E aí E aí Amiga que você não quero. Deja asidehar você não quero. Amiga que você não quer. Agora� what! Agora� what! Deja asidehar você não ter. Agora� o que você não quer. Deja asidehar você não ter. Agora, agora, agora. Obrigada comigo e com bela. E com mulher. E com amigna. Eu... Não. Agora a pergunta! Agora... Ele já com medo... Ele já não quer esse movimento, Ele já não quer esse movimento... Ele já não quer esse... Zai Zai, isso é movimento... Zai Zai, isso é movimento...